Muda o nick da Steam. Muda o nick da Steam aí. Cara, eu vou colocar meu primeiro nick. Qual que é o teu primeiro nick, Skip? Caralho, meu filho, meu primeiro nick nem... É feião, né? No primeiro nick, a galera vai rir. Vou colocar. Vou colocar, vou colocar, vou colocar. Meu primeiro nick no certo, mano. Cadê? Qual era teu nick? Deixa eu ver. Caveira, desse jeito. Desse jeito. Bilubilu maldito. Nem por dia. Aí eu matava o cara, eu falava essa voz. É o Bilubilu maldito, mano. Vamos lá. Alguma prática? Vamos. Ok, mano. Eu tô o capitão. Eu tô o capitão. Então vai. Todo mundo B. Só o bomba planta aqui no A. Me dá a bomba. Vou fazer A aqui, Cavernas do Iragão. Bora! É ali, ali, ali. 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 Bora, caveirinha! Bora, porra! Valeu, valeu. Eu acho que eu conheço a voz do Amarelo. Amarelo, que é o Amarelo. Não, eu sou novo. É ali, vazou. Bombadinho, aí. Acabou, pô. Bombadinho é tuirinha, aquela gostaria. Aí sou eu mesmo. Oi, eu voltei, voltei. Reforçado, reforçado mesmo. Bora ver, bora ver. O skip tá aqui também, pô. Vazia LP dele também. Entra lá, rombados. Segura, 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 segura. Calma, 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 calma. Pois é, o Éferos tá entrando aqui, velho. Valeu, Éferos, filha da p... Tem uma forçada aqui mesmo. Vale. Ah, velho, aí. Ah, porra. Ah, não deu headshot, mano. Porra, como que eu não dei headshot desse cara? Não sabe. É esse aqui, mas a gente não vai ganhar esse jogo, não. Vou limpar aqui. Se eu não limpar, eu morro. Limpa, 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 limpa. Pô, mata o Deus, eu morro. Menos 300, porra. Tá vivo só a alma aí, ó. E o Éferos não entra. Ô, Éferos, vai uma vez na frente. Só uma vez, velho. Só uma vez. Tu morre, a gente mata. Na moral, porra. Beleza. Mas vou entrar no meio. Entra meio aí, que o dólar quer outra lá, vai. Tá, porra. Ele tá de out, porra. Se ele errar, tu mata, vai. Aí, ó. Cadê, porra? Quem tomou foi? Não, não é GG não. Se fizer um joy-round aí, fizer um milagre de CT, tá. Olha aí como é que se pesca a mid. Fica olhando aí. Passou, passou, passou. Meu Deus, porra. Nossa. É, velho. É, velho. É, velho. Eu vou banir você, velho. Não, não, não. Desiste, desiste, desiste. Vou banir, vou banir, vou banir. Ai! Se esconde, ganha time. Meu Deus, ele é ruim demais. Vou banir você da sua cidade. É sério mesmo, porra. Oh, ri de novo aí, porra. Tá galã do chato que caiu. Eu vou banir. Boa, boa, skip. Nossa senhora. Bala! Essa apagou, essa apagou, essa apagou. Tá maluco, pô? Décimo quarto ponto. Todo mundo kicka os chifos. Isso! Comunicação, comunicação que dava. Que graça? Que isso aqui é, Farus? Mata, mata, pelo amor deus. Entrou. Vem, caralho. Tá maluco. Mais um round, eles entram em choque. Tomou uma. Tomou de duas. Oh, meu ejaculado. Joga FB pra mim, meu ejaculado. Já passou, já passou. Rato tomou outra. Vem, 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 vem. Entrou! Caralho, o cara morre. Não tá maluco. Não tá maluco. É, não tá maluco. Pô, a caveira vermelha! É nóis, cara. É nóis, é caveira vermelha, porra. Brinqueteira. Comunica! Comunica, meu ejaculado. Tem, tem, tem esse que... Ai, na puta. Mata, mata, caralho. Que mato, tem que dar CHP, pô. Boa, boa, boa. Acata cá, Chico. Tá de sacanagem que ele não vai pegar cá. Filho da p***, vai ser quicado. Não vai ter como. O Cheetos, mano, não tem como. Olha a arma que ele ficou. Me respeita, ejaculado. Me respeita, que sou eu, lixeira. Sou eu, Shiba. Bora, caralho. Vamo que vamo. Entrou, entrou. Buguei uma, buguei uma, buguei uma. Ah! Eita, um no quadradinho ali na frente. Entrou pela cadeada. Eita, caralho. Eita, caralho. Eita, caralho. Eu sou caverna. Ah, mano, entrou. Só tô eu no bondo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tira a cara, p***. Tira a cara p***, p***. Boobie, boobie. Tem outro skip. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Confia. Boa, caralho. Confia, caveira vermelha. P***, 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 p***. P***, 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 p***. Para o povo. Porra da cadeira. Cadê, cadeira, cadeira. Cara, esse skip, tá cego misera. Vamos aí, porra. Joga pro Bigi, não jogam isso aqui, não. Caralho, um fico. C***, eita, pá, tu ganhou, cara. Caralho, eu não vi, mano. Caralho, servei nenhuma bala. Maneu, meneu, meneu. Ah, nunca perdi. Como a gente ganhou essa partida, esse Quốc? Que moral. Valeu, champ. Eu não ia perder essa coisa. A galera confia, né? Ó, é? Que voz é essa, Skip? Tá dando gosto o lixo, viu? Fudeu. Caminhão, da direita. Tem minha alpe, Skip, não é rua. Você quer que eu pegue? Quero. Cara, a coach tá do meu lado. Cara, tem alpe aí, ó. Eu sei. Tá direita, 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 Skip, aí. Tá louco? Tá no crack? Tá dizendo que eu vou deixar a alpe? Você vai querer ela? Não, porra. Quero não. Tô com rico assim, cara, não. Como é que é o teu? Mudou de novo, porra. É, dá-la merdão. Vai, me dá a coach. Como é que eu dou conta, Skip? Caralho, aquela arma não tem nem o que devolver. Ai, ai, cara. Tá achando que eu tô em cara de Bolsa Família? Oh, sou eu! Tu que me matou, viado? Porra, também das costas. Caralho, ele tinha morrido. Eu não vi que ele recuou. Eu vou lá na frente e dar um que é outro. Pode ser? Você vai dar um pouco pra eu ir malhão. Não. Voltei. Ai, esse maluco tá... Xitadaço mesmo, não tem bom. Cimento! Quer que eu volte? Não. Outro! Dois! Dois cimento! Oh, shiba, caralho! Tamo jogando bem? Não, tu tá. Eu não. Xita do caralho! Quem viu? Boa, boa, boa. Repórter esse lixo! Que imundo, velho! Demais, cara! Ele tá aqui no parque. Ah, pinei, 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 pinei. Pinei demais! O outro tá por fora aí. É nóis, shiba! Confia! É nóis, cara! Vambora! Comunica, galera! Comunica, comunica! Inflatando! Guarda, 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 guarda! Não, 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 não! Sapão! Sapão! Oh, esse lixo, porra! Vai com o Tushima! Vai! Entrou rua! Peguei! Peguei outro! Peguei outro! Peguei outro! Peguei outro! Cheitado lixo! Menos 60! Balão! Ah, mano! Porra! Perdi de matar o cara, velho! Se tu vê... Se tu vê... Se tu vê... Olha... Sabe como eu ouvi que ele era chita? Tá ligado? Antes de aparecer, eu tava dando a cara, ele tava com coisa na mão. Aí eu recuei. Não entrou não, Samuca. Não entrou não. Boa! Aí eu recuei, Skip. Aí quando eu recuei, você fica avançando de novo aí. Tá recuado. Tá fundo, tá fundo. Vou falar mais mesmo. Calma aí, os caras tão cruzados. Fala, fala, fala. Não, fala mais. Fala, fala. Agora fala. Não, agora vai falar. Não fala mais, não. Vai falar. Fala, 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 Jerry. Ah, agora tá esquecido, porra. É Alzheimer? Se mete! Fui incrível! Respeita, porra! O 800 é nóis. O 800 é nóis demais. Depois que eu falei ele de cheater, ele desligou, tá ligado? Esse Nordeste. Desligou, desligou. Desligou, porra. Os últimos rounds. Caralho, por que eu não matei? Caralho, dei no capa dele. Tem mais, tem mais. Avançou, avançou. Tô com um de HP, porra. Aqui, rua, rua, rua. Matei pro barco. Boa, boa. É nóis, porra. Poxa pro seu pau. Hã? Ei, caralho. Costa, Skip. Costa. Costa e ban... aí. Matou o cara? Como que me matou? Skip, meu microfone tá funcionando não, mas... Tá, né? Calma, relaxa, porra. Foi boa. Confia. Que isso, irmão. Eu tava escondido ali, mano. Não tem como me ver. Tem não, tem não, porra. Tem como. Foi 5x2, velho. É o último, hein? Bora, bora, bora. O Nordeste desligou, tá ligado? Desligou, desligou. Os caras não tanca. Não adianta, mano. É... Nossa! Boa. Falou, viado. Respeita! Eu e o Cheve, porra. Caraca, não perde mesmo, né? Não perde, mano. É nóis, galera. Valeu, Chimba. Vou lá que meu voa é logo cedo. Valeu. Barra Rocha e Skipinho. Beleza. A galera já entendeu o recado aí. Tamo together, né? Só vai. Valeu, Chimba. Valeu. Aquele abraço, mano. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigado aí. É nóis. Obrigado pelo carinho de sempre. Até amanhã. Tchau, tchau.